E fala aí moleque caras, geração gamer na parada e sejam muito bem vindos aqui ao PS6 segunda temporada com o Mengão num patch 2019 100% atualizado Vai começar a famosa Europa América, a mistura da competição mais maluca do mundo com times da Libertadores da América e com times da Champions League Europa, é claro Muito insano, logo na estreia temos o Paris Saint-Germain e se vocês estão curtindo a série toda até aqui, mano não perde tempo Mete like nessa parada toda e bora bater de novo 800 também Me segue no Facebook, também no Twitter, todos os links estão na descrição, seja meu amigo por lá, mano, converso com geral Essa é a tabela do nosso grupo, Flamengo, São Lourenço, Paris Saint-Germain e Nacional Muito louco, vamos direto pegar o melhor time, na teoria é óbvio, o Paris Saint-Germain E para o jogo mais importante da temporada para o Flamengo, o estádio está abarrotado de planáticos e temos a volta dele Do Peruano, Paolo Guerreiro cumpriu a suspensão que deram para ele e está de volta nesse jogaço para chamar toda a responsa e honrar essa camisa O cara é mito, eu prometo que ele vai dar o máximo nesse jogo Apito o árbitro, bola rolando, Lucas Paquetá, Paolo Guerreiro e companhia vão para cima Joey Campbel, acelera para o Mengão, esse é Paquetá, no Diego, passa o Álvares, ele não toca Segura, prende a jogada, agora é assim com o Joey Campbel, vai tentando chegar na linha de fundo para o cruzamento Passa por todo mundo, a defesa corta, Paquetá, mandou Guerreiro Gol Do Flamengo Paolo Guerreiro voltando da suspensão e logo no primeiro chute Eu achei que estava impedido, mas tinha um zagueirão ali ó, comendo mosca Paolo Guerreiro não perdoa e bota a massa para comemorar a Flamengo Um, Paris Saint-Germain, zero Bola no Cavani, lançamento para o Di Maria, olha o Argentino na boa para o chute Para fora, perde a chance o PSG O Duarte domina bem, sai com o Rodriguinho, Flamengo toca a bola aos 25, 1 a 0 no placar Álvares, tem velocidade, ele aciona o Rodriguinho, passou lá o Jorge Livre Ele conhece o futebol francês porque jogou no Mônaco Deu passe para o Álvares, a jogada é boa, a jogada é excelente Foi tocado na hora do chute, o juizão deu apenas tiro de meta Mas me parece, olha só, carrinho falta com certeza Cadê o árbitro de vídeo? Diego, afasta, Álvares completa Paolo Guerreiro, olha a passagem do campo Belquim, lançamento para o chutaço, pegou! Vai tocando o bolas, o PSG não consegue chegar a 35 minutos já do primeiro tempo Derrate, aí passa o Di Maria, recebe ele que teve a melhor chance do time Deu uma meia lua no Daniel Alves, Paqueta correu, cortou esquisito Volta de novo Di Maria, Diego Alves para salvar A torcida do Flamengo canta alto, o time vai jogando o final da bola Vai vencendo, Campbell com Paqueta, Diego Tem o Álvares, bola chegou no cara de Trim, daí Tobago Ele é bom de bola, acabou perdendo, Jorge recupera, devolve com ele Olha o chute, olha o chute, pegou, voltou de novo Para fora, perde a chance o Flamengo do segundo com o Álvares Final do primeiro tempo, Flamengo com sua camisa linda, novo uniforme PSG jogando com o segundo, todos de amarelo Vão amarelando para o Mengão no Maraca, 1x0 E o cara entrou dentro do outro ali, vocês viram isso? Limpou a jogada, veio de novo o Léo Duarte, passou fácil Vai o Reverdeu, uma tesoura, vai ser expulso Pegou a bola ali, o juizão chamou para conversa Apenas cartão amarelo, o juizão também amarelo literalmente Essa bola era para expulsão, Neymar na cobrança, para fora Vai ver o Flamengo aqui na saída, Jorge e Diego Aí é perigoso, olha o que ele fez, cedeu o escanteio de graça Neymar Júnior na cobrança, 56 minutos Bola na área, Léo Duarte tira, Heber Falhou, voltou o chute por cima, mandou no céu Daniel Alves vem carregando na direita, aciona Lucas Paquetá Ele tem talento, muito talento Bola no Diego, para o Álvares, marcação do Milner Vai ficando para trás, deu mole, botou na frente, batida Pegou o goleiro do PSG Cavani, de novo para o Neymar Agora não perde, agora não perde Diego pegou, voltou e o gol Gol Do Paris Saint-Germain, é do PSG, Neymar Júnior O moleque é entrasado, a gente já falava na narração, é perigoso O Diego foi nas pernas, mas deu azar, ela sobrou, livre, livre, livre Para o matador, perdoar, 1x1 do placar Olha o Álvares, olha o Álvares carregando O Milner ficou, ele não consegue marcar, vai para a batida de longe No travessão, ela explode, vai sair do lateral Chegou antes, 80 minutos, o Flamengo desce mais uma Diego, camisa 10 com o Paquetá, tem a passagem do campo Vai ficar na boa para o chute, cortou a marcação, bateu direto por cima Perde mais uma chance Era de número 2 para fazer 2x1 no placar Campbel, perdeu o trabalho do Thiago Mota Deu mole, Guerreiro ficou com ela O Flamengo vai para cima, para cima deles Mengão, Joey Campbel, limpou a marcação Pode experimentar de longe Corta mais um, vai para o chute, assoliu o gol Pegou, inacreditável essa defesa Paquetá, é monstro com o Diego, Paolo Guerreiro Vai girar, vai fazer, vai fazer, Guerreiro Desviou na defesa e sai escanteio Já estamos nos acréscimos, Paolo Guerreiro Briga em todas, é monstro É escanteio, Joey Campbel mesmo Quem vai cobrar o Flamengo tem pressa Bola na área, tira a defesa, volta com o Rodriguinho O Cavani deixou ele, bateu pro gol, pegou, trap Mais uma defesa e vai terminar a partida Que jogão de bola O árbitro olha no cronômetro, ainda deu mais um pouquinho Agora sim, fim de papo Jogão de bola, Paolo Guerreiro voltou em alto nível E o Neymar Júnior nem se fala, o cara sempre deixa o dele E agora temos o São Paulo terceiro colocado no campeonato O Mengão é o quarto, tá muito disputado A diferença dos dois ali, dois pontinhos Se a gente vencer, passamos o São Paulo E entramos de vez na briga pelo título Cruzeiro deu uma disparada ali com 22 Depois desse jogo contra o São Paulo Temos a segunda rodada da Europa América Contra o Nacional E precisamos poupar, mas não tem como A gente tá brigando pelo título Vamos com força máxima Décima primeira rodada do Brasileirão Estádio do Morumbi A torcida não compareceu tanto Não sei se é o ingresso que tá caro Mas o estádio tá bem vazio O Flamengo vai aproveitar pra ir pra cima Pra cima deles, Mengão Álvares interceptou essa bola Vem com Paolo Guerreiro Pro monstro Paquetá Dele com o Campbel Olha o Costa Riquenho partindo pra cima da marcação Rolou com o Paquetá de novo Daniel Alves pede Olha a jogada do Mengão funcionando Deu um corte seco no zagueiro do São Paulo Vai fazer um golaço pro Guerreiro São Paulo tem uma grande falta Que Bruno Alves Cruzamento bateu na trave E o Diego pegou Aí domina Diego O Flamengo vai com sangue nos olhos Depois da derrota de 4 a 0 No Morumbi mesmo Válido pela Copa do Brasil O Rubio Negro quer dar o troco E precisa vencer Olha o Guerreiro Mandou pra fora Mais uma chance Estão deixando o Peruano sozinho Estão deixando ele sozinho Já já o cara aguarda Paquetá roubou Vem Mengão Vem Mengão Na pressão Marcação do Edmar Vai ficando Ele prefere no Campbel Tem o Diego livre Pro chute Rolou com o Álvares Prefere tocar O Flamengo não chuta de qualquer jeito Vai nos passes Bola rolada pro Diego Virou Bateu pra fora Vai começar a segunda etapa Por enquanto 0 a 0 O Flamengo jogando mais Tendo mais chances Mas precisa marcar Se quiser sonhar Com o Bido Brasileirão Paquetá Paolo Guerreiro Enfiada pro Álvares Correu pra receber na frente Que bolão Na saída do goleiro Defendeu Vai entrar pra fora Ela não entra Ela não entra O Flamengo chega com tudo Defendeu no joelho o Jean É escanteio com o Diego Ribas Cruzamento pro Paquetá Desviou Mas o Jean chegou Escanteio pro São Paulo Lá vai Nenê na cobrança Cruzamento bem feito Heavy Afasta Voltou de novo Diego Alves E o rebote Gol Do São Paulo Lucas Fernandes De cabeça Depois de milagre Do goleiro Rupo e negro Cruzamento do Nenê Sempre é um perigo A bola sobrou Um chute Ele defendeu No rebote Lucas Fernandes Não perdoa E abre No placar No Morumbi E o Mengão Vai pro tudo ou nada Marlos Moreno Entrando no lugar de Jorge Agora com quatro atacantes O rubro negro Tenta o empate De qualquer maneira Setenta minutos Setenta minutos Juscelay Wellington Ney Revertira Olha o contra-ataque Rubro negro Paolo Guerreiro Porto Álvares pra correr Em altíssima velocidade Vai pro tudo ou nada Vai pro tudo ou nada O Mengão corta O defensor Volta de novo Tem o guerreiro pedindo Ele prefere o Diego Agora com o Campbel Pro gol E marcou Gol Do Flamengo Joey Campbel Numa arrancada espetacular Do Álvares Limpou todo mundo Achou o Diego na área Ele rola Campbel de primeira Canhota de ouro Fuzila Defesa Do São Paulo E tá tudo Igual no Morumbi Olha o guerreiro Roubando essa bola Quarenta minutos Vai pro tudo ou nada O Flamengo Quer a virada Diego Ribas Guerreiro Vai pro chute De longe Pra fora Bola com o Juscelay Posição legal Pro chute Diego Alves Manda pra escanteio São Paulo Também Quer a vitória E vai na cobrança Do escanteio Nenê É um perigo danado Vem cruzando Marlos Moreno Tirou esquisito Volta Léo Duarte Afasta Paquetá Agora sim Dois Já cresmo É contra Ataque do Mengão Bola com o Paolo Guerreiro Espera alguém Ninguém veio Ele toca Agora sim com o Campbel Segura ali pro Mengão Marcação tá toda em cima Lucas Paquetá Inverte lá Traz no Rodriguinho Achou o Diego Olha o Mengão Chegando o Álvares Limpou A marcação Veio pro chute Rolou Era pro Diego A defesa corta E termina O Flamengo Teve a chance E dá virada Meus parças Depois desse empate Caímos pra sexta posição Mas ainda estamos vivos Já que o Cruzeiro Empatou E segue os quatro pontos Ali da diferença Se tivéssemos vencidos Estaríamos dois Mas ainda tem muito Campeonato pela frente E agora o bagulho É diferente Bora focar Nessa competição Aqui ó Que eu vou mostrar Pra vocês É a Europa América Sensacional Flamengo e PSG Empataram O Nacional Venceu O San Lourenço Na estreia E a gente vai pegar O Nacional Cara Ou seja Se vencermos Podemos liderar Esse grupo E partir pra cima Vou mostrar os outros Aqui pra quem Tá perguntando Que eu sei que vocês Vão comentar Aí muito O outro grupo Tem Boca Junior Barcelona Atlético de Madrid E Arsenal Coitado do Boca Mas ele venceu Na estreia E depois Mais um grupo Aqui O grupo A Real Madrid Chelsea Manchester United E Cruzeiro Grupo B Lanús Juventus Atlético Mineiro Bayern de Munique Grupo C Nacional Flamengo Paris Saint-Germain E San Lourenço Esses são os quatro grupos E vamos embora Tentar vencer Porque esse é o nosso objetivo Conquistar a Europa América Ainda tem mais Flamengo Com o campo Vai passando Daniel Alves Prefiro o lançamento Pro Brazuca Olha o camisa dois Limpou Vai com tudo Vai com tudo Roladinha pro Diego Que golaço Gol Do Flamengo Segue o Mengão Segue o líder Golaço do Diego De fora da área Numa bela Jogada Do O cara O cara mano O Daniel Alves Camisa dois Rolou Diego dez Não perdoa Um a zero No placar aqui no Uruguai Descantei pro nacional Na bola O camisa dez Levantamento O Rodriguinho Afastou mal Voltou de novo Uma cabeçada Do Rodrigues Foi pra fora Com muito perigo Tirou tinta Da trave Campbel Jogada bem Ensaiada ali Do Mengão Vai pra cima deles Mengão Vai pra cima Guerreiro É só chutar Bateu Colocado Passa por cima O Flamengo Tá com fome de gols E quase faz o segundo Paolo Guerreiro de canhota Vai Diego Vai Flamengo Vai todo mundo A nação inteira É contra Ataque Bola com Joey Campbel Tá em velocidade Vai sair pro gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Pegou Sobrou A defesa Corta O Serra Mires Não foi jogada Abriu com Martim Nogueira Cruzamento pro Heller Tirar A sobra ainda é deles Rodrigues Vai tentar o chute Cortou a marcação Bateu pro gol De Diego Alves Manda pra escanteio Martim Nogueira Eles vão acima Vão pra cima Querendo empate Passa por cima Cima de novo Agabeçada Com extremo perigo Com o Diego Paquetá Trabalha bem Tem o campeão Parte pra cima Parte pra cima Bota na frente Dentro da área Olha o Mengão Chegando Segundo Pegou o goleiro Volta Guerreiro Briga Mas ela sai Sebastião Rodrigues Na frente Jorge corta Volta de novo Mandou de muito longe O Diego Alves Tende Trabalho Pegou em dois tempos Daniel Alves de novo Manda Com o Paquetá Na área O Guerreiro Na área O Guerreiro Olha o Ramírez Partindo na cara Do gol Diego Pegou Ela vai saindo O goleirão Recupera Lucas Paquetá Na cobrança Depois de uma Bela jogada Do Guerreiro Limpou e saiu Na cara Do gol Lá vai Paquetá Lá vai Paquetá Por cima Que defesa Espetacular Do goleirão Agora é pra matar O jogo Agora é pra matar O jogo Que lançamento Pro Alvarez A defesa Veio Ele correu Com ela Passou um Passou dois Veio pro chute A batida Foi travado É contra-ataque Do Nacional Porras Com Silveira Léo Duarte Tirou Volta de novo Diego Vai avançando Rodriguinho Passou Batido Igual um canhão Vai pro chute Vai pro chute Réber Corta Bate Diego Pega Os 40 Passagem Com o Campebel O Guerreiro Tá pedindo na área O cruzamento É pra ele Cortou de novo Vai na sobra Rodriguinho Ganha pro Mengão Esse é Campebel Perdeu Volta no Nacional E fim de papo Vitória Do Mengão Provavelmente líder Se o Paris Saint-Germain Não goleou o adversário Se vocês curtiram Cara Esse vídeo Tá top demais A volta do Guerreiro Jogando muito O nosso time Tá criando Grandes chances Demos moles Ali no Brasileirão Mas vamos Vamos buscar Vamos buscar Porque na Europa América Tamo Supremo E se vocês curtiram A regaça de like Se for novo Se inscreve aqui embaixo É de graça E geração gamer Somos todos nós E aqui É com emoção De verdade Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho